Música Não há falta de professores nas escolas da rede pública estadual do Rio Grande do Sul Para esclarecer a questão, o secretário da educação José Clóvis de Azevedo Falou com a imprensa na tarde desta terça-feira Uma ordem de serviço será emitida pela secretaria dirigida às escolas Nós temos no Rio Grande do Sul uma diminuição de 400 mil alunos de 2005 a 2013 E o Rio Grande do Sul tem professores suficientes para a rede estadual, para as redes municipais, para todas as redes Não é o caso do Rio Grande do Sul a falta de professores O que existe na rede estadual é uma possibilidade do Estado a cada falta de professor numa escola Para suprir imediatamente, desde que as escolas preencham o sistema As escolas precisam comprovar perante a secretaria que elas realmente necessitam de professores E para isso elas têm que preencher o sistema com os dados necessários de número de professores A carga horária de cada professor, a efetividade do professor e o número de alunos da escola, o número de turmas Sem isto, não há como comprovar a existência de uma vaga A ordem de serviço determina que a escola tem 24 horas para informar a falta de professor E a coordenadoria de ensino tem mais 24 horas para encaminhar a Seduc para a Seduc disparar a contratação de um professor ou substituto Desde que a escola tenha preenchido o programa de gerenciamento de recursos humanos A efetividade, o banco de dados de alunos Se faltar um professor, será por poucos dias, ou por dois ou três dias E a escola terá que fazer a gestão de modo que esses alunos permaneçam na escola em atividades A escola está, é vedada a escola dispensar alunos em hora de aula